Viajou, embora lá então, o touro é grande, é pesado, Cassius Clay bateu, rodou, acompanha, cadê, cadê Cassilão, é Nossa Senhora, meu povo Agora pra fora, Cassius Clay, levando pra coelho, repartindo, corinthia, pra lá, pra cá E tem um tracional, linda, 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 pra fora Levanta o povo, levanta o povo O povo joga o chapéu pra cima, trocou o hino, o povo pula, o povo grita